Muito bem, na lição anterior, então, nós vimos como a gente pode fazer a navegação no nosso arquivo XML, considerando o DOM. O DOM que é o padrão, né? Padrão DOM para o XML, onde a gente navega no nosso arquivo XML, não numa estrutura sequencial, mas sim em uma estrutura em árvore, em uma estrutura hierárquica, né? Agora, continuando essa abordagem utilizada, que é o DOM, DOM para o XML, a gente vai ver como a gente elabora um documento XML por meio do código, considerando esse padrão. Esse aqui é o documento que a gente viu na lição anterior, já tinha visto anteriormente, e a gente sempre falou da navegação, né? A gente vai sempre navegar do nó raiz para o nó filho, para o nó filho, para o nó filho, e aí vai, sempre nessa estrutura. Ou, da raiz para o nó filho, para o nó filho, para o nó irmão, para o nó irmão, para o nó filho, para o nó irmão, para o nó filho, tá? Sempre a gente faz uma navegação nesse estilo aqui, né? Muito bem. Quando a gente constrói o documento por meio dessa abordagem, nós também fazemos a mesma estruturação, né? Então, a gente vai primeiro criar um nó raiz. Nesse nó raiz, a gente vai adicionar um filho, que nesse caso é a pessoa, para o qual a gente vai adicionar, então, um filho nome. Então, vinculado à pessoa, a gente vai adicionar um filho nome. E, posteriormente, a nome, a gente vai adicionar um nó de texto, T2TI. E, por aí, nós vamos adicionar um e-mail no nó pessoa, e nós vamos adicionar um texto no nó e-mail. Ou seja, nós vamos criar nó a nó, e depois, todos esses nós, a gente vai ligar uns aos outros, e adicionar ao nó raiz. Tá certo? Essa forma de criação de documento, com certeza, não é uma forma mais prática de se criar um documento. Na verdade, eu acho que isso aí é muito pouco utilizado, essa estrutura, para criar documento. Agora, para alterar documento, é uma estrutura que até é prática, não é muito difícil de fazer alterações. Adicionar um nó, mudar uma propriedade, adicionar um nó extra e assim por diante. No entanto, para a gente criar um documento do zero, como a gente vai ver no código, não é uma coisa muito prática. E, quando a gente for analisar o código, nós vamos perceber que, assim como eu tinha falado nas apresentações, quando a gente fala do DOM, a gente fala de uma facilidade extra para desenvolvimento, considerando o paradigma de programação orientada a objeto. Por quê? Porque a gente tem a estrutura de objetos que têm propriedades, que são outros objetos, que têm propriedades, que são objetos e assim por diante. Que é essa representação aqui, na verdade. Uma pessoa é um objeto que tem nome, e-mail e telefone, com seus respectivos valores. Telefone é um outro objeto que tem código e etc. e assim por diante. Ou seja, é uma estrutura que, para quem programa orientado a objeto, é uma estrutura natural já, de entender o sistema. Isso aqui é tão natural, que quando a gente for criar um documento utilizando essa estrutura aqui, a gente vai ver que é muito similar ao código que é criado quando a gente vai criar uma interface visual. Onde a gente tem primeiro um objeto form, dentro desse objeto form a gente adiciona um botão, no objeto botão a gente seta um texto, vincula outros elementos e assim por diante. Ou seja, melhor dizendo, a gente tem um objeto form, dentro desse objeto form a gente adiciona, por exemplo, um gerenciador de layout. Dentro desse gerenciador de layout a gente posiciona, ou a gente adiciona botões, que são outros objetos, adiciona outras caixas de texto, adiciona, quem sabe, um outro form, onde a gente adiciona outros botões e assim por diante, que na verdade é uma estrutura muito parecida com essa aqui. Então a gente vai ver agora a criação de um objeto seguindo essa estrutura, seguindo esse padrão. Eu vou executar logo a aplicação. A gente já viu como criar um objeto utilizando o XMLWriter, agora a gente vai ver como utilizar o XMLDocument. e eu vou salvar em cima do próprio, vamos criar um outro aqui. DOM. A gente salva, criou o documento, vamos abrir. Então aqui está o documento que eu criei. Obviamente que aqui a visualização não está muito boa, eu vou abrir esse documento no meu editor de texto. E aqui está então o documento que eu criei. Então, ok? Eu criei, então, adicionei a declaração do arquivo XML, criei um elemento cadastro, dentro desse elemento cadastro, adicionei duas empresas e aqui eu tenho os respectivos IDs, tá? ID1 e ID2. Além dos respectivos ID, nós temos dois elementos, que são dois elementos nome e telefone, um elemento nome e um elemento telefone, com seus respectivos valores. Muito bem. O método, então, para criar aquele documento que a gente viu é esse método aqui. Se a gente observar, antes deixa eu... Se a gente observar o método de inicialização dos componentes, na verdade, a gente vai ver que a gente adiciona algumas propriedades aqui. a gente vai perceber que todos os elementos são criados por composição. Tá ok? Então, por exemplo... Deixa eu pegar aqui um... Então, aqui a gente tem um exemplo onde a gente adiciona um componente, na verdade, a gente está adicionando um evento, mas aqui, como eu estou usando o WPF, não está muito claro, né? Não está muito claro. Não é que nem quando a gente faz com o Windows Forms que aparece realmente aquela composição. Muito bem. Então, é muito similar ao que a gente vê no Windows Forms, mas não é similar a esse código aqui, a essa inicialização de componentes aqui, tá? Então, realmente, não vai dar para mostrar, porque a nossa aplicação não é Windows Forms, é WPF. Mas, se você observar na inicialização dos componentes, quando é uma aplicação Windows Forms, a gente tem... é por composição. E a gente cria aqui um documento XML também por composição. Primeiro, a gente cria o objeto, instancia o objeto, XML Document, cria a declaração. Tá ok? Observe que a gente cria... a gente cria... utiliza o próprio XML Document para criar a declaração XML. Criamos o nosso primeiro elemento, que, na verdade, aqui eu estou chamando de raiz, né? Tá certo? Criei o nosso primeiro elemento em cima do XML Document. Tá ok? Então, XML Document. Cria a primeira declaração. Na sequência, eu criei o primeiro elemento cadastro. Adicionei o meu primeiro comentário e adicionei este comentário ao meu elemento cadastro, meu elemento filho, meu primeiro elemento. Então, este comentário vai ter que estar dentro na minha estrutura dentro de cadastro. E é isso que ocorre. Então, eu adicionei a primeira declaração, criei meu primeiro elemento, que eu chamei de raiz. Dentro deste primeiro elemento, eu adicionei o meu primeiro comentário. Tá ok? Na sequência, eu crio o meu elemento empresa 1, adiciono um atributo, id e o valor. Crio um outro elemento que é o nome. Observe. Criei o elemento nome. Criei um elemento de texto. na T2T.com e adicionei ao meu elemento nome. Ou seja, fiz o append child. Então, observe aqui que eu criei o elemento empresa, adicionei o atributo. Depois, criei o elemento nome, adicionei o texto. Criei o elemento telefone, e adicionei o telefone. Criei o elemento telefone, criei o elemento texto, o telefone e adicionei. Em empresa 1, eu vou dar um append child no nome e depois na sequência no telefone. Os dois, eu vou dar um append child aqui na raiz. Tá ok? Na raiz que é este elemento aqui. Opa, este elemento aqui. Na sequência, eu vou simplesmente replicar o mesmo código. Na verdade, eu vou então criar minha segunda empresa. Para essa segunda empresa, eu vou adicionar esse atributo, que é o atributo id002. Eu vou criar o nome, um elemento nome, vou criar o texto do nome. Vou adicionar ao elemento nome o texto. como um elemento filho. Vou criar também o telefone, o elemento telefone. Vou adicionar, vou criar o elemento texto do telefone e vou adicionar ao meu elemento telefone o texto que eu criei anteriormente. está ok? Estes dois elementos aqui, eu vou adicionar à minha empresa. O elemento empresa que eu criei aqui em cima. Utilizando o append child. Lembrando que o append child adiciona sempre ao final. Por isso que eu tenho a ordem nome e telefone. Eu poderia aqui colocar um prepend child e no caso da empresa dois, nós teríamos a ordem invertida. Primeiro telefone e na sequência nome. ao final, eu adiciono a raiz à segunda empresa. Está pronto o meu documento, o que falta é apenas salvar e eu salvo no caminho que eu selecionei. Então, vamos observar mais uma vez. Empresa um, empresa dois, nome e telefone. Nome e telefone. Vamos ver, então, se aquela modificação que eu fiz do prepend child vai fazer efeito. Criar um documento, XML documento. Empresa curso dom. Eu vou salvar. A gente vai abrir o nosso editor, vai atualizar e observe que inverteu as posições. Enquanto empresão eu tenho nome e telefone, na empresa dois eu vou ter telefone e na sequência eu vou ter o nome. Está ok? Então, dessa forma eu vou encerrar o assunto dom. A gente já viu o assunto não. Eu vou encerrar essa abordagem do dom. Na sequência a gente vai ver outras formas de consulta utilizando o link e o XPath. Inicialmente pelo link e depois pelo XPath. Está ok? Por enquanto é isso e a gente continua na sequência. o que é isso. Obrigado.